aqui ó temos que falar da base que está caindo está ficando ruim sem resultado e venda menores e venda menores e crias com poucos fundamentos exemplo o Hugo com os pés o Gomes ofensivamente o próprio Vini não sabia chutar entre outros bom então eu tenho uma visão diferente da base tá eu tenho uma visão um pouco diferente da sua visão muito diferente da do Manoelzinho para não dizer muito falei pouco mas assim é assim Manoelzinho vamos lá pega o ano passado principalmente que você vai ver a quantidade de atletas que a gente vendeu vendas como Vinícius Júnior rapaziada não é todo ano demora muito tempo você pega aí você pega da base para cá de 2020 para cá pega aí marcando o Google por favor quantos jogadores o Flamengo vendeu e quantos meninos nós vendemos a gente você vai ver talvez vai se surpreender a esse ano a base tá deixando um pouco a desejar mas vamos lá a base hoje todo ano a gente tem um menino prodígio vamos colocar assim saiu Vinícius o Júnior Paquetá depois dos dois teve o Renier que tinha uma expectativa absurdamente alta com relação ao Renier a Renier foi vendido mas ali no meio dos dois teve o Jean Lucas que gerou um puta retorno financeiro né que é todos que é todos a partir de 2019 tá tá vamos lá vendemos por ano se puder separar por ano Marcos é melhor que a gente conta para poder entender o que que aconteceu vamos lá por ano vamos lá 2019 Jean Lucas 36 milhões Léo Duarte 45 milhões Paquetá 158 milhões tá três jogadores aí três vendas já deu mais de 100 milhões vai 2020 Matheus Sávio 5 milhões Caio Roque 9,5 milhões Vinicão 15 milhões e Renier 191 milhões 30 já foi mais de 200 vai 2021 Richard Rios 423 mil 423 mil Tuler 1,2 milhão aí recebemos dinheiro do Jean Lucas ainda 12 milhões Lincoln 15 milhões Natan 26 milhões Yuri César 33 milhões Muniz 50 milhões e já foi mais de 100 milhões de novo mais de 100 milhões bem mais e em 2022 Caíque Soares 1 1.6 milhões João Lucas 2 milhões Max 4 milhões Hugo Moura 7,2 milhões Lázaro 36 milhões caiu esse foi talvez o pior ano esse foi talvez né o pior ano com relação a resultado de venda da base do ano passado aí a gente tem o Matheus França hoje que parece que chegou proposta de 16 milhões e o Flamengo prontamente rechaçou João Gomes tá próximo de sair aí por 17 18 talvez mais não tá falando de dois você botar essas duas vendas aí dá mais de 300 milhões não mas assim mas assim galera vocês refutaram ele na questão das vendas isso é o super concordo mas o ponto que ele tocou mais foi a galera tá subindo uma galera com sérias deficiências de fundamento mas sempre subiu igual desculpa o Vinícius Júnior ele foi diferente aqui com deficiência de chute todo mundo sabia que ele não tinha esse quesito e tanto é que teve um monte de babaca na televisão que foi falar uma merda lá que foi virar e falar que os Vinícius Júnior não chegaria nem vestir a camisa do Real Madrid que esse moleque aí é muito ruim então assim a gente aí eu acho que talvez pode ser um outro ponto que ele ouvindo a exceção assim na exceção eu sei calma mas aí você pega qualquer outro menino o outro saiu aqui como o bec de roça que tu falava que não jogava porra nenhuma não 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 esse aí foi erro meu mas vamos lá eu tô falando para você o seguinte o que ele tá querendo dizer o seguinte vamos pegar um João Gomes um João Gomes tem sim sérios problemas ofensivos sério o que tá falando do mundo o goleiro que tem problema com as pernas o que eu acho que ele tá subindo uma galera da base tá subindo uma galera da base com sérios problemas de fundamento entendeu tem gente que tem é vamos dar exemplo o cara é muito veloz mas o passe do cara é horroroso ou cara o Jorge vamos falar do Jorge lá atrás foi um lateral que surpreendeu na época do do merengue na época do anda supico da puta que pariu o Jorge tinha sérias deficiências defensivas porque era um jogador característica mais ofensiva entregava e conseguiu eu entendo que os meninos aí a gente pode entrar no outro quesito que aí o outro quesito é você eu acho que tava na live comigo aqui a gente desceu a marreta no treinador de base do Flamengo esses caras que são treinador de base eles têm hoje capacidade conhecimento para desenvolver essas características dos moleques acho que o melhor que a gente tem a gente perdeu então o cara foi no Bragantino é um cara que era do internacional para mim foi lá a gente ficou no potencial era um cara muito bem quisto né trabalhando com meninos e aí cara o cara ficou um tempo aqui muito curto saiu daqui e foi para o Red Bull Bragantino com a proposta melhor a pergunta correta ao meu ver é que entendam a gente tem hoje aonde deveria ter que é um trabalho com os meninos vou te dar um exemplo bigode vamos pegar o gabigol que é ídolo aqui gabigol tem deficiências críticas bigode não sabe cabecear a fez gol de cabeça hoje mas não sabe cabecear e o gabigol não sabe chutar com a perna direita ou seja a base do Santos não trabalhou o gabigol para que ele pudesse chegar mais completo no profissional é porque virou o gabigol é porque ele com a perna esquerda ele é um monstro e aqui no Brasil ele sobra mas assim todos os meninos sobem com certas deficiências aí eu acho que o trabalho de base a gente pode levar isso que eu acho que o manualzinho trouxe para a gente poder debater é bem feito o trabalho de base no Flamengo porque tem muita gente que fala assim a o menino não teve base vamos pegar o Bruno Henrique Henrique parece que foi jogador de várzea né sim michael foi jogador de várzea também a falta né base porque o cara não trabalhou não desenvolveu isso não desenvolveu aquilo a pergunta que eu acho que é pertinente eu acho que vale muito a pena a gente fazer o seguinte será que os profissionais que estão na base do Flamengo hoje consegue lapidar os meninos consegue desenvolver e aprimorar as características que ainda são deficientes de cada um deles eu acho que essa é uma pergunta pertinente eu acho assim a gente precisa entrar no numa discussão mais de filosofia da base para mim e aí o pessoal vai ficar puto comigo para mim o melhor trabalho de base no momento é do Palmeiras o Palmeiras tem a base mais forte é tem um monte de profissional que era do Flamengo que tá lá né inclusive da base é por exemplo o Palmeiras é tem a notícia no Globo.com aí de sei lá de uns quatro dias atrás dizendo que o Palmeiras vai retirar a grama de um dos gramados para simular várzea para base Oi e aí isso é bom isso é ruim já teve gente falando pô vai maior chance de machucar ah tá mas é aquele negócio pô mas o moleque vai aprender ali a dominar e tal como era antigamente moleque vai ter toda dificuldade do terreno e tal não sei eles estão inovando lá é eu acho muito sei lá eu acho precoce a gente chegar e falar assim ah pô moleque tem 20 anos e tem sérias deficiências por todo mundo com 20 anos tem sérias deficiências não precisa nem ser jogador de futebol não e na tua profissão com 20 anos tu não era porra o profissional que você é hoje o cara ninguém era né então assim eu acho que tem que se aprimorar pode ser que o foco a ser dado para os garotos da base deve ser o outro eu acho que isso no Flamengo tem muito também a base é muito preocupado em ganhar a gente precisa ser campeão sub-20 campeão sobre 17 campeão brasileiro campeão da supercopa eu preferiria formar mas nenhum trabalho que eu vi no Flamengo em outros clubes ele se mantém sem as vitórias sem as benditas vitórias e aí você pega um moleque de 16 anos uma porra o moleque tem um e 90 é um porra gigante tal não sei que esse moleque vai ter espaço e ele vai tirar o lugar de às vezes um cara que tenha mais talento né e poderia dar um jogador melhor fala que assim galera eu eu não tô falando de nível é óbvio que o menino da base ele não vai chegar no profissional voando independente de direito potencial ou não não vai não vai o que eu acho o que eu entendi do Manuel e eu concordo em em alguns pontos é estamos falando de fundamento 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 o time profissional ele pode até ajudar é óbvio que você você aumenta o nível vai ter profissionais até mais capacitados estamos falando de fundamento não pode um atacante não saber cabecear nada o gabigol sabe cabecear ele não é especialista em cabeceio dizer que o gabigol não sabe cabecear eu acho que ele sabe não não sabe o Ronaldo o Romário sabia cabecear ele não é especialista o botar de cegamento Alan eu sei então mas se você botar 10 bola cabeça do gabigol ele vai errar 9 ou 10 e vai acertar uma a cada sei lá uma a cada 100 ou a cada 20 Alain Vinícius Júnior aparece na cara do gol tenta chapar fraco o goleiro pega é uma coisa o cara não conseguir chutar é outra estamos falando de fundamento o que o Nené que apresentou com os pés não pode a gente achar que é normal é fundamental aí a gente tá pegando um exemplo né ele tinha que ter vindo com fundamento básico a não pô mas tem que melhorar um pouquinho a saída de bola vai melhorar o que eu acho que ele tá tocando é fundamento alguns fundamentos não vai ser um profissional que ele vai aprender ele já tinha que ter aprendido geralmente agora ele vai aprimorar é o que eu tô falando o Romário ele sabia cabecear só não era a especialidade dele não 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 esquece esquece o Romário pelo amor de Deus não era especialidade do Romário cabecear você tá de sacanagem o que o Romário fez de gol de cabeça e subindo não é cabecear o Alain acabei de falar ele fez vários gols de cabeça não era especialidade não era igual o Jardel é isso que eu tô falando é porque o Jardel é igual o Gaúcho é porque o Jardel e o Gaúcho qual é a especialidade do Romário? o Romário era era tudo era completíssimo não era especialidade do Romário gol aparecer a maioria dos gols do Romário é isso ele não era especialista mas ele fazia ele era diferenciado ele fazia tô falando especialidade o cara tem que saber o básico talvez o teu especialidade tá me confundindo porque assim vamos pegar o Jardel que você deu trouxe como exemplo e o Gaúcho quem eu vi em 1992 se eu não me engano na hora que na memória é uma merda mas assim o Piá chutava a bola rasteira ele batava ele botava a cabeça na grama e puf e a bola é no âmbito é porque ele tinha por característica apenas o Chicão que foi do Botafogo tirar da puta cabeçudo do orelhão hoje em dia não pode que é bule o caralho mas o Chicão no Maracanã era isso só fazia gol de cabeça é aqueles beck não beck não sim de beck cara aqueles atacante rosa gigante que ficava na área pra ó levantava a bola e ele testava beleza então isso não é é característica pra mim não é especialidade ele só tinha essa característica positiva não é especialista nesse fundamento lá entendi só que assim o Romário para mim e aí quando a gente entra na questão do Romário cara o Romário para mim foi um atacante híbrido porque o Romário ele fazia de tudo o que você imaginar o Ronaldo sabia cabecear o Romário Ronaldo 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 fenômeno 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 não pra mim não não ele mesmo fala que ele não sabia ele não sabia não ele não era o fundamento principal dele não é mas se você mandar uma bola na cabeça de um Ronaldo fenômeno ele livre com goleiro ele vai fazer o básico o que eu tô falando é fundamento fundamento não é é o que eu tô falando eu consigo dar um passe de esquerda mas eu não sou ambideira o básico o básico ele tem que conseguir fazer é isso que eu tô falando pra você é eu sou um grande passador sou Zidane pô beleza mas um passe de dois metros você tem que dar mesmo você não sendo especialista o mínimo a gente entrou por uma discussão assim que eu assim eu entendo que falta fundamento tá eu não tô falando que os jogadores saem completos ou que os fundamentos é todos bem trabalhados a gente não reclamava o Marcon a gente não reclamava que o João Bônus era muito afoito e fazia falta pra caralho pra dar bote sim 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 é fundamento mas aí aí não é fundamento né aí você vai lapidar o jogador e aí também esteja mais mais a cabeça é mais emocional é mais como ele entra pilhado às vezes é trabalhar um outro fator porque isso pra mim é fundamento isso aí é às vezes é ansiedade é é o cara muito afoito aí você vai trabalhar é isso você vai trabalhar outros quesitos o João Gomes é um outro quesito então assim fundamento eu acho que o problema do João Gomes é passar pra frente tem dificuldade de um passe de quebrar a linha ele não tem esse passe e eu nem sei se ele vai ter tá